Você sabia que o PUBG Mobile deu a responsabilidade para o hipfire em você ter um bom spray? Toda vez que você vai dar um spray preciso, a pontaria do seu hipfire é o que mais vai contar para você efetuar aquele spray encaixado. Além disso, o hipfire tem a responsabilidade mecânica e física de ter a melhor parte da trocação do PUBG Mobile. Você sabia que o hipfire do PUBG Mobile é um dos mais evoluídos de todos os jogos? Se você não sabia, vem comigo que eu vou te mostrar agora tudo que o hipfire pode fazer. Então, primeiramente, para falar de hipfire, eu preciso que você preste atenção no retículo da mira. Quando eu guardo a arma, eu tenho um ponto no centro da minha tela que ele é representado por onde a minha mira se encontra. Quando eu pego a minha arma, é acrescentado uma cruzeta em volta desse ponto. Essa cruzeta está contando para mim qual é a leitura do disparo da arma. Então, existem comportamentos que eu vou realizar que vão fazer com que essa cruzeta abra e se torne pouco precisa o meu disparo. E existem outros movimentos que vão fazer com que essa cruzeta feche e o meu hipfire vai ser bastante preciso. O que você precisa fazer para ter uma precisão além do que você imagina é manter essa cruzeta fechada. O PUBG Mobile prova o seu valor conosco, os meros jogadores, trazendo alterações à medida que você equipa ou desequipa toda a sua arma. Por exemplo, eu estou aqui com o meu punho horizontal, dito por mim e por vários proplayers que este é o melhor punho do PUBG Mobile. O que de fato não é mentira, mas quando eu altero para um punho que ele é especializado em hipfire, você vai ver que a cruzeta diminui o espaço entre ela e o ponto central da mira. Então, se eu venho e utilizo outros punhos, essa cruzeta aumenta de tamanho e isso é bem interessante porque isso mostra para a gente que existem gadgets, existem equipamentos que vão alterar a minha precisão no PUBG Mobile. Fisicamente falando, toda vez que eu salto, o que acontece é que a distância da cruzeta para o ponto central da mira aumenta. Isso significa que a minha precisão é reduzida, significa que eu posso pinar um pouco mais. Então, toda vez que existe a mecânica de salto, a física do jogo entra em ação. Ela demonstra que a precisão do personagem vai ser reduzida. Toda vez que eu salto de um lugar e caio numa distância um pouco maior, este é o momento em que a precisão alcança a sua maior instabilidade aqui no PUBG Mobile. Não tem nada mais instável do que você saltar de um lugar. Isso significa que quando você tem que pular de um lugar muito longe e você quer atirar, a probabilidade de você pinar é muito maior. Entendeu? Em contrapartida, outras mecânicas tipo agachar, levantar não alteram a precisão do hipfire. O que acontece é que o deitar também não altera em nada. Então, a mecânica do jogo, por algum lado, ela favorece o comportamento da precisão, junto com o disparo, é claro. E por outro lado, ela também não é alterada. Se eu coloco em primeira pessoa e mudo, também nada altera aqui na minha precisão. E esse é um ponto que a gente deve levar bastante em consideração. Já que você vai alterar o seu comportamento para que a sua precisão aumente, deitar, agachar, colocar em primeira pessoa, inclinar para os dois lados são pontos que eu vou optar por explorar cada vez mais, já que eles não alteram a precisão do personagem. Movimentar a minha câmera com um giroscópio ou com o dedo não altera o tamanho da precisão do meu hipfire, mas movimentar o meu analógico altera e muito. Está vendo? Não importa se eu estou andando, a cruzeta afasta sim do retículo em uma velocidade padrão. Não importa se eu estou correndo, a cruzeta também afasta do retículo central de uma velocidade padrão. Então, se você anda ou se você corre, você vai perder precisão igualmente. Então, não vai alterar nada nisso aqui. Mas, em contrapartida, se eu estou correndo e abro mira toda vez que eu fecho a minha mira, eu reestarto, vamos falar assim, o comportamento do meu retículo. Presta atenção que toda vez que eu fecho a minha mira, o meu retículo está bem próximo da cruzeta. Ou, em outras palavras, a cruzeta está próxima do retículo. Não importa se eu estou correndo. Então, se eu abro a minha mira e fecho ela rapidamente, eu vou ter um restart aqui nessa situação de precisão. Então, aqui a gente tem dois pontos principais que eles são utilizados na hora da trocação. Que é, correr vai abrir a cruzeta para longe do retículo e fechar a minha mira vai reaproximar de maneira instantânea, não física, instantânea, do retículo central. Certo? Então, como que eu vou utilizar essa informação teórica para executar toda a minha prática? Mesmo conhecendo toda essa teoria, eu não vou deixar de me movimentar ou de pular ou sequer usar a mecânica do jogo para que eu ganhe uma trocação no hipfire. Isso não faz sentido nenhum. Mas, Leguito, por que isso não faz sentido? Resumidamente, porque a mecânica que causa a instabilidade na precisão ela se sobrepõe à mecânica que causa estabilidade de precisão. Se você não entendeu nada, vou te explicar isso aqui agora. Eu já te expliquei que saltar eu vou diminuir a minha precisão, não é verdade? Já te expliquei que fechar a minha mira eu vou reduzir o tamanho de área do meu hipfire também. Mas, se eu venho aqui e eu caio de um lugar com a minha mira aberta, você pode ver que há instabilidade aqui na movimentação do retículo dentro da minha mira. Vou fazer mais uma vez. E esta aqui é a prova de que a mecânica de imprecisão supera a mecânica de precisão. Ou será que não? Bora ver isso aqui agora para ficar bem fácil de você entender. Se eu estou aqui me movimentando e eu abro a mira e fecho bem rapidinho, o meu retículo de mira diminui pouca coisa. Eu acho que não vale a pena nem considerar. Mas, se eu estou me movimentando e eu abro a mira um pouco mais pausadamente, não tão rápido, o retículo da minha mira diminui. Mas, ao diminuir o retículo, eu diminuo o meu movimento lateral e eu vou me tornar também um alvo fácil. Mas, não vou levar em consideração porque, nesse ponto do vídeo, eu estou falando apenas de precisão. Então, o que vai fazer a minha precisão aumentar vai ser a velocidade do personagem diminuir junto com uma... física que você acabou de aprender agora no vídeo. Entendeu? Toda vez que você tiver a oportunidade de parar o seu personagem, eu aconselho que você pare. E a gente só para o nosso personagem no cover. Então, por exemplo, se eu estou no aberto aqui, eu nunca vou parar o meu personagem para que eu recupere o retículo próximo da cruzeta para a precisão. O que acontece é que, se eu, por exemplo, estou em uma trocação aqui, onde eu abro, atiro, abro, atiro, abro, atiro, abro, atiro, se eu vim para o cover, eu posso parar. Porque essa pausa aqui, ela vai fazer com que o seu... a sua cruzeta reduza para próximo do retículo novamente. Isso aqui, então, vai ser interessante e vai te ajudar. Entendeu mais ou menos como que funciona? A gente sabe que parar no PUBG Mobile é bem complicado, né? Porque, às vezes, pode ter um inimigo nas suas costas e ficar parado faz com que você seja um alvo mais fácil. Mas muita gente tem o hábito de utilizar o abaixar e eu tenho certeza que, às vezes, as pessoas não sabiam para que servia. Porque se eu me movimento verticalmente, assim, agachando e levantando, a minha precisão, ela não altera. Então, às vezes, se eu quero parar, eu podia parar o movimento horizontal, movimento de zigue-zague, seja, zigue-zague lateral ou zigue-zague diagonal e aprofundar no movimento de agachar e levantar. Já que, assim, a minha precisão não vai ser alterada. Então, preste atenção aqui. Em vez de fazer esse movimento, você pode, simplesmente, fazer este movimento ou algo semelhante a ele. Eu não digo que você deve parar a todo custo e se movimentar mais lento. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu te aconselho a você focar um pouco mais em precisão e abandonar a movimentação de molejo, fluida e tudo aquilo que você vê uma galerinha fazendo e tenta fazer igual. Aqui na minha mão, eu tenho agora a HUD do Tony Kaye, da Vampire. A Vampire, se você não sabe, é um dos times mais consagrados que tem em todo o cenário do PUBG Mobile. Se você acompanha campeonatos internacionais, você sabe que a expectativa sobre esse time é muito grande. Mas chega, né? Chega de rasgar pano aí para a Vampire e para o Tony Kaye. O que eu quero mostrar para vocês é que a HUD dele simplesmente é a HUD padrão do jogo, a HUD inicial e ele joga entre uma transição de dois dedos e de três dedos. E ele é um dos jogadores, vamos falar assim, mais efetivos que a gente tem mundialmente falando. Ninguém vai chegar no Tony Kaye e falar, nossa, esse cara é ruim. Ninguém vai ver ele jogar e vai falar assim, ó, poxa, esse cara é muito fraco. Não, porque os títulos dele e a expressividade dele nos campeonatos dizem o contrário. E isso significa um pequeno, pequeno, pequeno detalhe. O que significa é que ele soube encaixar uma HUD para concluir um objetivo. Você que joga aqui no Brasil tem inúmeras inspirações de jogadores que o jogam com cinco, seis dedos e movimentam o boneco igual o... Você vê isso e acaba se inspirando. Mas o que você deveria fazer é escolher tomar as decisões certas, tá? Então, para isso, você precisa ajustar o seu HUD, ajustar a sua sensibilidade uma única vez e depois parar de perder tempo com o ajuste aqui, ajuste ali, altera isso. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Parar de perder tempo com essas coisas e focar simplesmente em estratégia e em evoluir a sua jogabilidade. Fechou? Jogabilidade depende de HUD e Sense só até certo ponto. Para isso, você tem o leguito para ajustar tanto a sua HUD, configurações e sensibilidade para agilizar todo o processo de gameplay seu. E você realmente vai preocupar com o que realmente interessa. Vai largar o mimimi, largar, trocar botão toda hora e vai evoluir de verdade. Você topa? Se você topar, é só me chamar no Instagram ou no WhatsApp para fazer o seu orçamento, porque depois do lançamento desse vídeo, eu prometo fazer um preço especial. Só você me chamar e eu fico te aguardando. Rapaziada, esse vídeo aqui já ficou muito longo e a parte teórica dele, embora muito preciosa, ela ficou bastante extensa. Eu não vou reduzir o tamanho do vídeo, porque tudo que está aqui eu tenho certeza que vai ser proveitoso, seja você iniciante, intermediário ou avançado. Eu iria passar a movimentação coerente do hipfire, mas para não ficar tão grande, eu espero que você comente aqui embaixo. Leguito, traga a parte 2. E se tiver bastante comentário com essa pretensão, é claro que o lag vai atender, beleza? Muito obrigado você que assistiu o vídeo até o final. Tamo junto, valeu, é nóis e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho